O novo Megane está equipado com um ar-condicionado automático. É possível selecionar um de três programas, suave, normal e rápido. Dessa forma, é possível suavizar, otimizar ou acentuar o desempenho do sistema de modo a obter o nível de conforto pretendido e regular o lado esquerdo e ou o lado direito do habitáculo de forma independente. A função de desembaciamento rápido permite efetuar um de gelo e um desembaciamento rápidos do parabrisas e do óculo trezeiro, dos vidros laterais dianteiros e dos retrovisores exteriores. No sentido de assegurar a melhor qualidade do ar no interior do habitáculo, existe um sistema que analisa constantemente a qualidade do ar no exterior do veículo e liga automaticamente o modo de reciclagem de ar. A função de ambientador reduz os maus odores no habitáculo. Esta função dispõe de temporizador e para automaticamente após alguns minutos.